Música Venha para a década do oceano! Um dos mais exuberantes e pouco conhecidos hábitats marinhos da costa brasileira são os bancos de rodolitos, formações de algas vermelhas impregnadas de carbonato de cálcio que formam imensos bancos que vão do Maranhão a Santa Catarina, em profundidades de até 150 metros. Estes bancos são grandes depósitos de carbono, reduzindo o aquecimento global por meio da redução da concentração de gás carbônico da atmosfera e, consequentemente, o efeito estufa. Música Os bancos de rodolitos também são verdadeiros oases, em meio aos fundos arenosos, abrigando uma extraordinária diversidade biológica e importantes recursos pesqueiros. Mas todos estes benefícios estão sob ameaça cada vez maior da exploração direta dos rodolitos para uso na agricultura, pela pesca de arrasto e pela poluição costeira. Ambiente pouco protegido no Brasil, o desafio em conhecer melhor e proteger esse hábitat é urgente. Música Venha para SP Ocean Week 2023, a Semana do Mar de São Paulo, de 30 de agosto a 3 de setembro, no Memorial da América Latina. Apoio TV Cultura Patrocínio Repsol Senopec Brasil Instituto AEGR Apoio TV gw NICOL喔 Apoio TV Música Apoio TV Música Amém.